Isso é mais uma coisa do alemão, né? O alemão costuma fazer isso. E aqui o povo é bastante alemão, né? Então é um prato que todo mundo gosta, é muito gostoso, a cuca com linguiça. E por isso foi inventada essa festa aqui, né? Da cuca com linguiça. E tem muitos visitantes que vêm aqui de longe, vêm nos visitar, levam no ano seguinte, vêm de novo. E pra nós isso é muito bom, perceber o povo e dizer, o ano passado eu passei por aqui, estava muito boa, vim buscar de novo. Aqui em Vitrogrefo, a cidade da mais bela praça, uma boa cuca e um bom salame, um show, vêm visitar nós.